O escanteio técnico Luiz Felipe manda voltar os jogadores Goiano e Arilson, que são três jogadores do Grêmio contra dois atacantes do Palmeiras aqui na defesa. Isso porque os zagueiros foram para a área. Jardão é alto, Ivarola foi para lá, Chayde também. Aí a cobrança fechada, passou por todo mundo. Gol! É! De Jardão é do Grêmio! Aí a cobrança para a área, passa por todo mundo, não passa pelo artilheiro. Ele chega tocando, o Adilson sai comemorando, mas atrás foi Jardão quem fez o toque para deixar lá dentro o seu nono gol em nove jogos. Um a zero para o Grêmio. O time do Grêmio marca todo ali atrás, Miller toca de cabeça, Cafu briga por ela, vem Alex Alves, a chance é dele, faz o toque para Cafu, faz a finta, tenta, insistiu o Murilo, bateu o Cafu! Gol! Gafu é do Palmeiras! No bate e rebate da área, Alex Alves conseguiu o toque para Cafu. Jogadores do Grêmio pediram impedimento. Aí Cafu partiu, saiu o goleiro Murilo, ele trombou, a bola ia passando, o Goiano salvou no segundo lance, insistiu Cafu, de perna esquerda, o toquinho partiu para o gol e saiu para o abraço. Chega o empate, o time do Palmeiras e o Cafu faz aí o seu primeiro gol. Miller está guardando o cruzamento, ele tenta a finta, leva vantagem, toca, Paulo Isidoro chegou, bateu! Gol! É... Do Palmeiras! Amaral, número 15, que ficou com a sobra, encheu o pé direito, depois da jogada do Alex Alves. Na sobra, Amaralzinho chegou, soltou a bomba no pé direito, não deu chance de defesa para o Murilo. Dois para o Palmeiras, vira o Palmeiras em cima do... Chegando aos 13 minutos do segundo tempo. A vantagem ainda é de quatro gols do time do Grêmio. Alex botou na frente, encarou, tocou, olha a chance do Palmeiras. Gol! Paulo Isidoro é no Palmeiras! Contra-ataque esperto do time do Palmeiras. O toque para o Alex Alves, aí para Paulo Isidoro. O Murilo saiu do gol, ele tocou de lado e saiu para o abraço. O goleiro do Grêmio ficou pedindo um impedimento do jogador do Palmeiras. Aí por outro ângulo, o Alex Alves não existiu porque veio rompendo de trás. O Paulo Isidoro, esperto na saída do goleiro Murilo. Fez o toque, deixou lá dentro, é o terceiro gol do Palmeiras. Três para o Palmeiras. Antônio Carlos se esforçando, se mexendo por todos os lugares do campo. Siste, vai para o lance, vai para a área, aponta o pênalti! Aponta o pênalti Antônio Pereira da Silva. Dá o pênalti em cima de Antônio Carlos. Paulo Nunes vai discutir com ele. Ele diz que não quer conversa. Nós estamos aos 22h40. Chega por lá também o Goiano. E o lance fica aí para você, Arnaldo César Coelho. A imagem foi clara, foi calça. Mancusso, Mancusso de um lado, Murilo do outro. Autoriza Antônio Pereira. Vai partir Mancusso. Ele, Murilo, parada, bateu. Gol! Mancusso! É do Palmeiras! Mancusso faz o quarto gol do Palmeiras. Quatro para o Palmeiras. Um para o Grêmio. O goleiro também parecia dividir. Queria buscar o canto esquerdo, ele buscou o direito. Goleiro de um lado, bola do outro. Primeiro ele sai para o abraço. E a confusão, evidentemente, ia se estabelecer ali. Nesse momento, o Palmeiras tendo pressa para dar saída. O Grêmio querendo valorizar o tempo. Um quer tirar a bola, o outro não deixa. É verdade que o Palmeiras chega ao quarto gol. Quatro para o Palmeiras. O palmeiras faz o toque de lado. Cafu com o índio. Antônio Carlos vai para a saca. Ele tenta o lançamento. A bola, jogada para Cafu. Chega batendo. Gol! Gol! Um lasco de Cafu e do Palmeiras! A bola lançada por Índio. O Magrão jogou pervação. Cafu chegou rasgando do outro lado, fazendo o segundo dele no jogo. Cinco para o Palmeiras, um para o Grêmio. Quarenta minutos do sigoagem. A coração de um lado e de outro. Na soma geral, seis a cinco para o Grêmio. Não pode tomar mais nenhum o time do Grêmio, se quiser a classificação. Precisa de um o Palmeiras para levar para os pênaltis. Lá vem o Grêmio tentando dar o troco. Expõe o Palmeiras. Prende a bola o time do Grêmio. Carlos Miguel se alista nisso. Parte Carlos Miguel atrás dela. Oh, gandula como já queria entrar no jogo ali. Índio dá duro nele. Falta do índio em cima do Carlos Miguel. Para o Grêmio, é o jogador que tem que receber a bola. Porque é o que tem habilidade para prender. Por isso que o Palmeiras parte rápido da marcação em cima. Lanculso. Leva melhor e retoma por Palmeiras. Aí o Maurílio. Toca para Paulo Esidoro. Mais atrás, Antônio Carlos. O Palmeiras é todo ataque e o Miller está pedindo. Antônio Carlos tenta com o Magrão. Por baixo corte, o lateral vai sendo o Palmeiras. Ela vem ali junto do Luiz Felipe. Fica reclamando o Luiz Felipe, pedindo o final do jogo. Nós temos ainda quarenta e quatro. Um minuto e talvez acréscimo do Antônio Pereira da Silva. De qualquer maneira, bate o time do Grêmio. Valentia de parque a parque. Um grande jogo no Parque Antártica. Olha o Luiz Felipe ali. Ele pede, aponta o relógio, pede marcação, pede tudo ao mesmo tempo. Carlos Alberto Silva do outro lado. A angústia dos dois técnicos. O Palmeiras quer um gol. O Grêmio não pode deixar passar nenhum. Mancusto chega com vontade. Insiste o Palmeiras. Wagner. Lá vem cruzamento. Lá vem bola na área do Grêmio. Aí o fruto, quem sobe, Chad tirou. Insiste o Palmeiras. Ninguém por ali. Apenas um recuo de peito para o goleiro Murilo. E gera marcado o impedimento ali no meio de Miller. Muito bom o arbitragem do Antônio Pereira da Silva. Conseguiu controlar os ânimos num jogo nervosíssimo. E mostrou a categoria. Nesse segundo tempo, o Grêmio foi perfeito. Aí o Antônio Pereira da Silva. Passamos dos 45 e estamos por conta de Antônio Pereira da Silva. Quem é que vai para as semifinais? Grêmio ou Palmeiras, por enquanto, dá Grêmio. No gol feito aqui pelo Jardel, hein? Cinco fez o Grêmio lá. Cinco fez o Palmeiras aqui. O primeiro daqui do Jardel que dá o desequilíbrio. Por enquanto vai dando Grêmio contra muito provavelmente o Emelec na próxima quarta-feira. Em Guayaquil. O Palmeiras insiste. O Palmeiras ainda quer. Pode tentar uma última vez. Arriscou, Mancu. Subeteu para fora. Imagine o que o bicho vai pegar domingo. Palmeiras e Corinthians também na decisão do Campeonato Paulista. 45 e 50 no segundo tempo. Cinco para o Palmeiras, um para o Grêmio. Estamos nos acréscimos do senhor Antônio Pereira da Silva. Arrgr... E o braço, o Mato Goiano. Final de jogo no Parque Antártica. Aplaudida a equipe do Palmeiras, mesmo desclassificada. Delirantemente aplaudida por sua torcida. Porque foi um grande jogo de futebol. De parabéns ao Grêmio por sua valentia. Passa a ser o Brasil agora o Grêmio na Libertadores da América. Contra o Emelec, provavelmente. Muito dificilmente contra o Esporte Cristal. Mas o Grêmio é o Brasil a partir de agora.